Não complica, meu amigo. Ganhar dinheiro com ações não precisa ser difícil. Há mais de oito anos, eu, Felipe Figueira, tenho utilizado uma estratégia de swing trade em ações que tem me feito gerar lucros todo mês através de uma estratégia super simples de estar aplicando, o momento certo de você comprar ação, o risco de gerenciar da maneira correta, o quanto você coloca de alvo, então tudo bem claro, tá bom? Eu vou passar pra você, meu amigo, de graça, vou revelar pra você a minha estratégia de swing trade utilizando as confluências, ok? Vamos falar sobre fundamento, vamos falar sobre gráfico, vamos falar sobre indicadores, como é que faz pra unir essas escolas e encontrar o método perfeito pra você gerar renda com o swing trade em ações. Então se você quer aprender a ganhar dinheiro com ações no curto prazo, me segue, meu amigo, até o final desse vídeo, beleza? Vambora! Fala, amigo trader, aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos traders AIS, que você tem o método validado, o suporte individualizado e aulas ao vivo toda semana, o link tá na descrição. E fala aí, qual é a sua estratégia de investimentos? Você tem uma estratégia de investimentos? O que você coloca dinheiro que te traz mais dinheiro? Tá na dúvida? Bom, em ações, todo mundo sabe que no longo prazo você consegue ganhar dinheiro se você investir em boas ações. Ações lucrativas, que consequentemente vão trazer dinheiro pra você que tá colocando seu dinheiro nela, beleza? Agora, no curto prazo, a história é diferente. No curto prazo, a gente tem que pegar os famosos swings, beleza? O que é um swing? Swing é o momento em que a ação dá uma forte guinada de alta. Igual teve agora a guerra e Petrobras, PetroRio, deram uma imbicada muito forte. Subiram bastante no curto intervalo de tempo. Então, é pra pegar esses swings antes deles acontecerem. O mercado deixa pistas e você consegue comprar essas ações. Vou te mostrar como padronizar, deixar tudo certinho, setado aí, filtrado na trade view pra você encontrar essas oportunidades de swing trade em ações, beleza? E o swing trade é ideal pra quem tá começando, cara. Então, se você tá começando agora na bolsa, você já tá querendo ir pra esse lado de mini índice. Ou até opções mesmo, porque o meu foco aqui no meu canal é em opções. Vai com calma, cara. Começa nas ações. Dá uma olhada em como é que elas funcionam. Como é que você consegue lidar com o mercado de renda variável. Colocar o seu dinheiro, deixar o seu dinheiro oscilar. Então, o swing trade em ações é perfeito pra quem tá começando na bolsa. Dando os primeiros passos, posso te falar que essa estratégia que eu vou te mostrar aqui é super fácil de você tá implementando. Negócio é você encontrar, né? Separar o joio do trigo, beleza? Vou te fazer encontrar o trigo aí no meio do joio. E o foco dessa estratégia é a confluência. Ou seja, vários indicadores apontando pra mesma direção. Por exemplo, tem alguém aí que tá com o nariz escorrendo, tá sentindo os calafrios, ou tá com indisposição. Essa pessoa pode estar com o quê? Gripe, não é mesmo? Então, sabendo dos sintomas da pessoa, você chega a uma conclusão. Poxa, então pode ser que essa pessoa esteja com gripe. Se fosse só a coriza, pode ser que não significasse muita coisa. Pode ser, sei lá, rinite, pode ser outra coisa. Agora, quando você vai somando sintomas, você chega a uma conclusão mais clara. Então, a ideia de uma estratégia do swing trade focada na confluência é exatamente essa. É você ver vários indicadores apontando pra mesma direção, beleza? E a análise de ações pode ser separada basicamente em três áreas principais, beleza? A primeira, que eu foco bastante, que eu acho mais simplista e a que mais entrega resultado, é o price action. O price action é focado no preço e no tempo, basicamente. Ou seja, você vai fazer uma análise gráfica da ação e você vai chegar à conclusão do que pode acontecer com ela. Ah, ela tá em tendência de alta, está corrigindo, retornou num suposto, tá voltando a subir. Então, esse linguajar é o linguajar que analisa o gráfico, beleza? Agora, temos outra esfera também no mundo do swing trade de análise de ações, que é os indicadores, tá bom? Você analisando os indicadores, você consegue saber, sem olhar o gráfico da ação, mas você consegue ver como se fosse o médico com estetoscópio ali, ouvindo o seu batimento cardíaco, chegando a alguma conclusão. O indicador é análise técnica. Você consegue saber, por exemplo, com RSI, que eu vou te mostrar nesse vídeo, você vai conseguir saber se a ação tá num bom ponto de compra, se ela tá sobrecomprada ou sobrevendida. Então, você vai conseguir identificar essa outra esfera. E a terceira é o fundamento. Não adianta a gente querer comprar ações, que se você tá começando no swing trade de ações, você vai começar comprado, né? Você ainda não entende opções, tá começando agora e tudo mais. Então, você vai começar comprado, você, é bom que você esteja colocando seu dinheiro em boas ações. Porque ações boas sobem ao longo do tempo, você não concorda? Então, é muito mais fácil, cara. As pessoas querem fazer trade difícil, porra. Não querem fazer trade difícil. Compre ações que são boas, que é mais fácil você ganhar dinheiro do que você ficar colocando dinheiro em cavalo pangaré, não é? Então, assim, focar em boas ações. Essa é que é a terceira esfera. Análise fundamentalista. Vamos juntar as três ao longo dessa estratégia pra que você consiga ter um swing trade de alta probabilidade, beleza? E uma coisa é ter esses indicadores isolados e outra é ter todos juntos, igual eu te falei da gripe. Se você vê a pessoa com vários sintomas que lembram a gripe, a chance é muito maior que seja a gripe, você não concorda? Então, o que a gente vai estar buscando aqui? A gente vai estar buscando, na esfera do price action, tá bom? Uma boa zona de negociação, beleza? Vamos estar focando na zona de negociação. Na esfera da análise técnica, vamos estar buscando um RSI sobrevendido, ou seja, a ação está abaixo de 50, ela não está lá esticadinha, né? Porque uma boa ação não necessariamente está caindo muito. Ela pode estar de 50% pra cima. Então, vamos olhar nesse critério. E outro critério é uma empresa rentável, que tem um grande retorno sobre capital, retorno sobre seus próprios ativos, tá? Então, vamos estar procurando empresas que são lucrativas. Então, empresas, fazendo o advogado de aula, empresas que não dão lucro não vão entrar, empresas que não estão em boas zonas de negociação vou desconsiderar, e empresas que estão sobrecompradas lá estourando o topo histórico também não vão comprar, beleza? Então, utilizando essa receita, vou compartilhar com você como faz pra olhar suas chances de ganhar dinheiro com ações, ó, vai subir pra caramba. Inclusive, porra, quero saber se você está inscrito aqui no canal ou não está, né? Clica já seu dedo aí no botão inscrever-se pra você aprender a ganhar cada vez mais dinheiro no mercado de ações, beleza? E também as notificações aí pra você receber meus vídeos em primeira mão. Então, se tem um santo graal, vamos colocar assim, no swing e trade, é a confluência. Você vê vários indicadores apontando pra um lado só. Não existe um santo graal. Na verdade, santo graal nem existe. É uma brincadeira minha. Estou sendo jocoso aqui com você. Mas entenda que existe uma grande chance de você estar colocando o seu dinheiro pra se multiplicar se você seguir esses critérios juntos, beleza? Outro pilar muito importante é a gestão de risco, beleza? Quanto você vai colocar por capital naquele trade, tá bom? Então, a gente não pode estar arriscando mais do que 5% da nossa conta. Se você tiver uma conta maior do que 100 mil, 200 mil reais, arrisca até 2 a 3% da sua conta. Se a conta for acima de 1 milhão, até 1% da sua conta. Então, siga esses parâmetros pra que você não tenha arriscado numa operação só o máximo que você aceita perder. Isso aí é um critério pra você estar começando, né? Você ainda não tem seu sentimento de risco e tudo mais. Agora, você que já tá sabendo quanto você tá disposto a perder, use que você se sente confortável. Porra, Filipão, não me sinto à vontade de perder mil reais por operação. Mas ali uns 500 reais, eu tô tranquilo. Então, dimensione com os 500 reais, cara. Às vezes é mais simples do que parece. Às vezes não é um número, tá bom? Mas se você não tiver uma métrica, segue essa aí, que é uma métrica de sentimento de dor de bolso, né? Dor de bolso que a gente fala. Eu vou mostrar na prática daqui a pouquinho com você. Calma aí, mas vamos lá. Você identificou uma boa ação, você fez a gestão do seu risco, o que você vai fazer em sequência? Comprar a ação e ir no Home Broker, beleza? Você conta na Clear, na Hora, na Genial, na XP, no BTG, não importa. Você vai estar, então, comprando essa ação. Vou mostrar pra você aqui na Profit, beleza? Como é que você faz, tudo certinho. Que aí você vai colocar a sua ordem no mercado e vai entrar, vai cair dentro, na ação, né? Então, agora eu vou mostrar pra você, direto aqui na minha tela, como você faz pra analisar a ação e depois você tá operando ela na ProfitPro. Então, essa plataforma, você está olhando aqui, é Trending View. Você consegue ver as ações boas das ações ruins. É isso que a gente vai estar filtrando agora nesse começo pra você utilizar a confluência a seu favor, beleza? Primeira coisa, a gente vai vir aqui embaixo, ó, rastreador de fundamentos. A gente vai clicar aqui e vai abrir essa aba aqui de baixo. Então, é aqui que a gente vai colocar os filtros, pra gente ter uma confluência. Se a gente quer confluência, a gente tem que criar o quê? Um filtro, né? Uma quantidade essa de ação, você vai diminuir e vai criar uma lista pequena pra que você se foque nessa lista pequena, ok? Então, você vai vir ali e vai clicar em Filters, ok? Clicou em Filters e você vai vir aqui. Tem dados financeiros, sinais técnicos, descritivo, ok? Então, o que a gente vai estar procurando? De dados financeiros, o que eu recomendo você estar olhando? Você está olhando a rentabilidade. Porque se a empresa por trás de ação não é rentável, não é lucrativa, não vai adiantar nada, tá bom? Vamos pegar um parâmetro aqui da WEG, olha só. A WEG tem o ROA, que o ROA pode ser entendido como retorno sobre os ativos, ou Return on Assets, tá? De 16%. Então, vamos colocar acima de 10%. Nem toda ação precisa ser uma WEG, né? Mas acima de 10% já está bom pra você estar fazendo swing trade, tá bom? Então, eu vou estar colocando aqui, retorno sobre ativos, que é isso que está aparecendo aqui, beleza? Eu vou colocar acima de 10%. Então, acima de 10%. Então, isso aí já é, pelo menos, um dado que a gente consegue encontrar financeiro da ação. Feito isso, vamos pra esfera de análise técnica. Os sinais técnicos. Aqui a gente consegue ver os sinais técnicos que vão dar pra gente se vale a pena ou não a gente estar comprando aquela ação, beleza? Então, a gente vai vir aqui pra baixo. O que eu recomendo você utilizar aqui é o índice de força relativa, que é esse aqui com 14 períodos e que esteja abaixo de 50%. Significa o quê, Felipão? Pelo menos ela não está esticada, beleza? Porque a gente pega uma ação que não está no topo, ok? Não precisa estar necessariamente lá embaixo, beleza? Porque nesse momento que a bolsa está subindo, está difícil encontrar alguma ação que esteja ali, né? Abaixo dos 10%, dos 20% do índice de força relativo. Então, 50% é um bom parâmetro. Se a bolsa estiver caindo muito, aí você pode baixar esse 50% com 30%, com 20%, com 10%. Se estiver caindo muito, beleza? Então, abaixo de 50% significa que ela está caindo um pouquinho ou está lateral nos últimos dias ou nos últimos meses, tá? Então, eu botei 50%, então, beleza. Então, ele vai me criar essa lista aqui, tá bom? Consequentemente, ele me trouxe essa lista, que era uma lista grandona, beleza? Todas as ações. E aí, como é que ela encurtou? São empresas lucrativas que estão num bom ponto, beleza? Então, batendo o olho, a gente tem PetroRio, Brap3, Grandene. Não é recomendação, tá, galera? Entenda dessa maneira. Você tem que entender isso aqui como uma forma educacional de você encontrar as suas próprias oportunidades, tá bom? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, PetroRio, beleza? Será que PetroRio está numa boa situação para estar comprando, por exemplo, PetroRio? Então, o que a gente consegue olhar agora? Price Action, beleza? Como é que a gente consegue ver o Price Action aqui da PetroRio? Bom, eu consigo verificar que a PetroRio está numa tendência de alta, beleza? Continua numa tendência de alta, por quanto o petróleo subindo, etc e tal. Vou até apagar umas linhas aqui, para não ficar uma zona aqui complicadinha para vocês. Mas entenda que ela está sempre fazendo topos e fundos que estão subindo, beleza? Então, é uma empresa que está subindo. Empresa que está subindo, tem boa lucratividade, e, nesse momento aqui agora, ela está meio lateral. Então, pode ser que ela volte a subir, tá entendendo? Tudo isso aí conectado nos dá uma confluência muito grande, tá bom? Agora, está numa boa zona de negociação? Se a gente colocar aqui, por exemplo, uma linhazinha, né, dessa última inclinação aqui de PetroRio, beleza? A gente consegue verificar que tem algo aqui gerando força compradora aqui na nossa PetroRio, tá bom? Olha como é que nessa região que eu coloquei a seta aqui, como é que essa região está entrando força compradora aqui na PetroRio? Aqui na região dos R$45,00, entrou comprador interessado. Porque o investidor pensa assim, cara, é uma empresa boa. Essa que é a mentalidade, é uma empresa boa, que está passando ali por uma instabilidade de alguns dias, e que eu botando meu dinheiro aqui, ela vai voltar a subir, tá entendendo? A mentalidade do swing trade é essa, tá bom? Então, a gente consegue, com base nessa olhada gráfica, a gente consegue dimensionar, por exemplo, até o nosso risco retorno. Ah, eu vou aceitar perder caso ela volte até aqui embaixo, e ganhar se ela voltar ali em cima. Então, isso aí seria o clássico swing trade, tá bom? E que você primeiro dimensiona o quanto você pode perder. Ah, a PetroRio pode ir de R$46,00 para R$44,00. Vou perder R$2,00 por ação, né? Então, eu aceito perder R$1.000, tá entendendo? Então, você consegue conectar tudo isso daí, né? Uma empresa que seja lucrativa, uma empresa que seja no bom ponto, e que você consegue estar fazendo aí na hora certa a montagem. Então, um trade confluência no swing trade. Por exemplo, eu armei um trade desse, foi em Bradesco, se não me engano. Já faz uns meses aí que eu tô num trade no Bradesco, né? E que eu fiz a compra aqui de Bradesco, aproximadamente nos R$11,00, que era o quê? Era uma zona de suporte. Bradesco tinha soltado nos balanços, mais ou menos, mas eu confiei que a empresa era boa, ia continuar boa. É um bancão, né, cara? Fatura bilhões, lucro de bilhões, billions and billions. Então, eu fiz uma compra aqui em Bradesco, aqui nos R$11,00, aproximadamente. Desde então, o Bradesco tá me dando aí 27%, né? Na ação do Bradesco. Ela já subiu isso daí, já tô há alguns meses aí nesse swing trade, beleza? Então, ela foi montada numa região boa. Na época, o índice de força relativa tava estourado lá embaixo. Ou seja, ela tava muito abaixo do que era o razoável. Então, ela tá prestes a voltar a subir, beleza? Então, isso aí é um exemplo. É bom você saber qual é o atual, tá bom? Se você olhar, por exemplo, tem muitas ações americanas que você consegue fazer essa análise também. Esse aqui, por exemplo, é a empresa do Warren Buffett, né? A Berkshire Haraway. Você consegue comprar no Brasil uma empresa americana, tá entendendo? Então, você consegue utilizar tudo isso aí ao seu favor, beleza? Então, dessa forma, você vai conseguir aqui no Trading View, por exemplo, encontrar oportunidade aqui no rastreador de fundamentos. Sinal gráfico, sinal de fundamento, né? Sinal de análise também de price action. E você vai vir aqui no Profit, entendeu? Outra plataforma aqui no Profit, você vai comprar ou vender a ação, tá bom? Então, se eu quisesse, por exemplo, aqui tá vendendo a minha ação, eu iria vir aqui em vender a mercado. Eu tenho 2.100 ações do Bradesco, que eu tô fazendo no Subtrade, eu posso simplesmente vender a mercado. Ele vai me jogar ali a 14, 12 aproximadamente, dependendo do spread, tá? Então, sempre compre no que você aceita perder, beleza? Nunca aceite levar o 3 pro 0, imagina. Você tem que tá comprando, pô, eu já sei que se Bradesco, né, igual tava lá nos 11 reais, ah, eu aceito que vá até 10, beleza? Nem que seja um sentimento, ou seja, cair 10%. Então, se eu vou investir 5 mil e cair 10%, eu vou perder, então, 500 reais. Ah, beleza, Filipão, tá dentro aí do que eu aceito perder, tá bom? Então, com base nisso aí, cara, você consegue saber fazer boa gestão de risco, entrar na ação corretamente, na ação certa. Então, triando tudo isso, eu tenho certeza que você vai ter muito mais probabilidade de esse de ganhar dinheiro com ações no curto prazo. Lógico que swing trade em ações significa que você vai estar comprado. Aqui no meu canal eu ensino bastante sobre como é que você faz pra ganhar com a queda de uma ação ou ação lateral, né, com estratégia de opções. Mas eu sei que tá começando, cara, a ponta pra cima, porque a tendência às ações é subir, tá bom? É claro que o Brasil tem alguns desafios pela frente, porém, ações são historicamente muito mais lucrativas do que o CDI, por exemplo. Então, recapitulando, com confluência você tem, ó, o gráfico a seu favor, fundamento ao seu favor, os indicadores a seu favor. Tendo tudo isso ao seu favor numa ação, cara, pode acreditar que a sua chance é muito maior do que 50%, né? Então a gente fica nessa, ah, eu ganho ou perco, tanto faz. Não, você colocando tudo pra uma direção só, sua chance é muito maior, beleza? Espero então que você tenha gostado desse vídeo, como ganhar dinheiro com swing trade em ações, utilizando esse método que eu utilizo há muito tempo na Bolsa de Valores, desde antes do impeachment da Dilma. Então, pra você aprender mais sobre isso, se você quer acelerar a sua curva de aprendizado, recomendo você participar da mentoria do Trader Raiz. Tem a lausa, viu, toda semana, em que a gente fala de panorama, fala do que tá pegando no mercado, compartilha minhas operações, isso aqui que você tá vendo a pontinha do iceberg, meu amigo, beleza? Pra você conseguir aprender mais sobre esse mercado de ganhar dinheiro com ações e depois evoluir pro mercado de opções também, que é um mercado melhor ainda, mas existe prepáter, beleza? Então, te vejo no próximo vídeo, grande abraço, valeu!